Prestes a completar 11 anos desde que a chacina de Itumiritinga aconteceu, dois dos acusados foram condenados. Os réus foram sentenciados a 106 anos e oito meses de prisão cada um. O caso registrado em fevereiro de 2012 foi noticiado na época pela TV Leste. Sobre esse assunto a gente conversa ao vivo com o repórter Miguel Brás, que já está posicionado para falar para a gente, Miguel, sobre esse caso que repercutiu e muito aqui na região leste na época. Boa noite para você. Ei, Saulo, boa noite para você e para todos de casa que acompanham a esta edição do MG Record. É isso mesmo, viu? Além desses dois homens condenados, outras quatro pessoas, sendo um executor e três mandantes, ainda serão julgados após o Ministério Público de Minas Gerais oferecer denúncias contra eles por vários crimes, incluindo homicídios. O julgamento destes dois acusados começou na manhã da última quarta-feira, porém acabou sendo suspenso no mesmo dia à noite e foi retomado ontem pela manhã. Eles foram sentenciados a quase 107 anos de prisão, cada um como executores da chacina. Este crime teria sido encomendado por uma organização de roubo de gado e invasão de terras. Como já foi adiantado, o crime ocorreu em fevereiro de 2012 na zona rural na cidade de Tumiritinga. Na época, cinco pessoas foram assassinadas, um ex-vereador, os dois filhos dele e um casal que trabalhava na residência. Na época, as investigações ficaram a cargo do GAECO, Regional de Governador Valadares, e são uma das ações penais resultantes da Operação La Família, que foi deflagrada no ano de 2018. De acordo com as investigações, a organização não tinha um líder, mas todas as decisões eram tomadas por uma espécie de comissão ou comitê deliberativo pelos membros mais poderosos. Ainda de acordo com as investigações, Saulo, a operação, essa organização fazia alianças com alguns políticos, procuravam alianças políticas para fortalecer a organização e, no caso, cometer mais crimes. Então, os dois homens, só reforçando, foram condenados a 106 anos e oito meses de prisão. E ainda restam mais quatro pessoas, quatro envolvidos a serem julgados. Saulo. Ok, Miguel, obrigado pela sua participação por enquanto. No próximo bloco a gente conversa mais.